Os bancos portugueses são dos que estão a pagar menos e a ganhar mais com o dinheiro dos depositantes. Um depósito a prazo está a render nesta altura apenas 1% de juros, enquanto que a taxa de juros no crédito à habitação ronda os 4%. Nunca foi tão grande a diferença entre os juros pagos a quem empresta e cobrados a quem pede emprestado. Ambos têm subido, mas não ao mesmo ritmo. Há mais de um ano que o Banco Central Europeu sobe as taxas de referência. O intuito é influenciar as outras taxas de juros na economia. Mas em Portugal tem beneficiado mais os bancos do que os clientes. Os bancos portugueses são dos que estão a pagar menos e a ganhar mais com o dinheiro dos depositantes. Um depósito a prazo está a render nesta altura apenas 1% de juros. Mas os bancos nacionais depositam esse mesmo dinheiro no Banco Central Europeu e recebem juros três vezes mais altos. Dados do BCE mostram que os bancos portugueses estão a pagar um terço daquilo que se pratica em Itália e menos de metade do que é a média na zona euro. A remuneração oferecida pelos bancos tem vindo a aumentar em todos os prazos. Há oito anos que não passava de 1%, mas os juros dos depósitos ficam muito aquém dos dos empréstimos. A taxa no crédito à habitação, por exemplo, chega aos 4%. É das mais altas da União Europeia. Uma das explicações para as poupanças renderem tão pouco é a margem financeira dos bancos. O maior banco português, a Caixa Geral de Depósitos, tem cerca de 80 mil milhões em depósitos e apenas 45 mil milhões de créditos. Significa que tem muito mais dinheiro em depósitos do que aquilo que lhe pedem dinheiro emprestado. E por isso não precisa tanta liquidez. Se formos ao segundo maior, se falarmos do BCP, estamos a falar de 67 mil milhões de depósitos e apenas 39 mil milhões de euros de crédito. A procura por produtos mais rentáveis, como os certificados da Forro, pode ter levado os bancos a subirem as taxas. Mas os especialistas acreditam que, enquanto a margem for grande, a banca vai manter a tendência. A Associação Portuguesa de Bancos diz que não tem poder sobre a política comercial dos bancos. A solução pode passar pelo Banco de Portugal e pela autoridade da concorrência. Uma das coisas que os reguladores poderiam fazer é medidas que diminuíssem os custos das posses das contas para incentivar a concorrência. Ao dar maior facilidade a procurar melhores remunerações, vai aumentar a concorrência entre os bancos pelos depósitos. Possivelmente, só por si, essa medida não iria tornar, de repente, os depósitos em Portugal os mais bem remunerados da zona euro, mas pode ajudar a explicar porque é que são os terceiros menos remunerados de toda a zona euro. Em sentido inverso, França, Itália e Países Baixos são os estados que mais recompensam as famílias pelo dinheiro aplicado nos bancos nacionais.